E aí pessoal, tranquilo? Hoje nós vamos conferir uma placa de vídeo intermediária que pode ser a melhor opção das placas intermediárias que temos no mercado hoje, tá? A gente vai ver a RX 6600, não fizemos um vídeo dela no lançamento porque a gente não tinha ela no lançamento, mas eu acabei pedindo para a nossa loja parceira que a Terabyte vai poder enviar para mim, para eu poder fazer o vídeo dela, tá? Então eles mandaram para a gente e vamos ver de fato se essa placa realmente faz o que promete, porque ela custa um preço bem interessante, muito interessante. E eu vou falar para vocês porque talvez, mais uma vez, seja o melhor custo-benefício das intermediárias hoje, tá? Então é isso aí, essa daqui é o modelo da PowerColor, tá? Então é uma das intermediárias das intermediárias, não é uma top de linha, mas também não é a pior, tá? É uma do Alphan já e nós iremos conferir mais uma vez que ela tem para oferecer para a gente por R$ 2.599, que é o modelo mais barato ainda, inclusive, que tem na Terabyte, que é do Alphan, tá? Então é isso aí, vamos lá para o vídeo, espero que vocês gostem também, espero seu like aí embaixo, é muito importante e tende a nos surpreender, tá? Então vamos lá. Então pessoal, olha só, a gente tem aqui uma placa de vídeo, tá? Atrás tem algumas configurações que a gente vai falar para vocês agora, certo? Tá aí, ó, caixinha em X6600. Então essa placa aqui, ela já conta com uma RDNA 2, arquitetura RDNA 2, que é uma mais atual. Também tem suporte ao GX12 Ultimate. Ela já tem 7 nanômetros de litografia. Tem o suporte do PCI Express 4.0, né? Já tem memória GDDR6. Também é disponível o FreeSync, né? Nessa placa de vídeo. E essa aqui, ela conta com 8GB GDDR6, ou seja, 8GB de VRAM. E é ideal mais ou menos ali para um 1080p no Ultra, tá? É claro que você pode talvez até subir um pouco para 2.5K, mas eu acho que o recomendado mesmo é 1080p acima de 60, 70 quadros tranquilamente em todos os jogos. Então vamos lá. Primeiramente, então, o unboxing, certo? Ó, ela tá lacrada aí, Felipe. Tá lacradíssima essa placa, hein? Então, pessoal, fazendo aqui o unboxing primeiramente. Ok. Unboxing sendo realizado. Aí, a placa de vídeo tá aqui. Ó, bonita essa placa de vídeo, hein? Tá aqui, ó. Um cartãozinho. Installation... Installation... Installation, hein? Installation é bom, hein? Installation Guide. Aí, ó. Tá aí, ó. Tem um QR Code ali. E aí, você pode, provavelmente, ir para o site da PowerCaller, para você ver como é que funciona a instalação da placa. Legal, hein? Aí, já economizou papel. Já economizou árvores, né? Legal. Aqui, embaixo? É, não tem nada, cara. Só lá no site da PowerCaller, que é a melhor coisa possível. Legal, gostei. Parabéns, PowerCaller, por isso daí, hein? Eu não tô recebendo nada para falar disso aí deles, mas tá de parabéns. Ó, lacradíssima a placa. RX 6600 em mãos, tá? Bonita, hein? Ela não tem backplate. É mais sequinha essa daqui, né? Não tem backplate. É PCB exposto, tá? Então, pessoal, olha aí. Um pouco mais perto a placa agora. O Dual Fan, certo? Fãs também, nada de muita firulas aqui, né? Tudo realmente bem simplão. A carcaça aqui é de plástico também, tá? A gente vai abrir depois ela para ver como é que funciona internamente, né? A construção interna da placa. Aqui, nessa parte, a gente tem quatro saídas, sendo três DisplayPort e uma HDMI, ok? Então, quatro monitores, nossa placa de vídeo, 8 GB de VRAM. Tá legal, eu achei essa porta tranquilamente, tá? Então, é isso aí. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar no PC, instalar ela ali para ver como é que funciona. Essa placa de vídeo aqui, pessoal, ela foi lançada em 13 de outubro de 2021, ou seja, é uma placa recente, né? Não é nada antigo, então você pode contar com otimizações mais recentes aí por parte da AMD. Tem também 1792 Stream Processors, que são os núcleos de processamento. Aqui tá tranquilo, aqui tá mais... Não tô falando que você não tem que se preocupar com fonte, por favor. Mas, você tem uma otimização muito legal, então é isso daí. Achei muito interessante. Por mais que tenha um conector de 8 pinos, então assim, uma fonte de 450 aqui, cara, tá sobrando demais, tá bem legal. Ou 500 já para garantir um futuro upgrade legal. Só note que tem aqui o conector de 8 pinos, tá? Placa bem simples. Vamos lá então fazer um teste, né? Ver como é que ela se sai em jogos. Pelo que eu vi, ela fica bem parecida com a RTX 3060. Então, já temos aqui um negócio bem interessante. Então, pessoal, montando o setup aqui, certo? Sobre a fonte de alimentação, é válido essa informação ali de 300 watts? Quando você não tem um Xeon, por exemplo, né? Então, uma galera vai, talvez, querer colocar uma placa de vidas aqui com um Xeon no Aliexpress, que consome muito. Então, realmente recomendado aos 450 watts, por aí, tá? De boa qualidade. 80 Plus, PFC ativo, certificado, fonte bonitinha. Aí, a placa já deu vídeo. Já deu vídeo? Já deu vídeo. Tá? Falando um pouco mais sobre esse setup aqui, ó. A gente tá com uma placa-mãe Z690, com Core 5 de 12ª geração. E também 32 GB de memória DDR5. Essa daí é a nossa campanha da empresa. Aí, ó, tá vendo, cara? Muito bom. Então, algumas pessoas vão falar, Bruno, pra quê uma placa-mãe dessa aqui? Ou até tanto de memória assim? Porque a gente quer testar a placa de vídeo, tá? Então, a gente tem que colocar o máximo possível aqui, né? Até um Core 5, com certeza, deve levar uma placa dessa aqui no 100% de boa, tá? Sem ficar aí entregando a guarda, tá? Então, pessoal, agora a gente tá instalando os drivers aqui, pra você poder instalar o driver da AMD aí. Eu acho legal, né? Esse passo a passo. Você vai no site da AMD e você procura lá a tua placa de vídeo, né? Coloca lá no Google AMD Driver. Vai no primeiro link e procura a tua placa de vídeo e instala, tá? Ó, tá piscando a tela porque ele tá instalando o driver. Simples assim. E já voltamos pra mostrar a tela pra vocês, mais testes em jogos, tá? Ah, é claro, as especificações completas no GPU-Z também. Já retornamos. Outra coisa que eu quero ressaltar pra vocês, nosso curso de montagem ainda tá com 15% de desconto, né? Se você quiser aprender montagem, como que funciona o equilíbrio de peças e tudo mais, né? Quer, de fato, aprender montagem do zero, né? Ou pra você poder economizar ou pra montar pra alguém. O link tá na descrição com 15%, que é AMOR15 o cupom, certo? E outra coisa, nosso ebook de como você pode achar bons PCs por preços legais, bons PCs usados no mercado livre por preços legais. O link também tá na descrição, tá? É que tá frio hoje, cara. Tô meio travadão, tá? Enfim, é isso aí. Então, pessoal, primeiramente mostrando aqui a configuração pra vocês, né? Na placa de vídeo. Essa placa também já conta ali com algumas coisas, como o Ray Tracing, por exemplo, né? Acho bem interessante. Mas vamos lá. Processador tá aqui, certo? Memória RAM tá aí também pra vocês. Tudo certinho, tudo beleza, funcionando. A placa de vídeo tá aqui, ó. Deixa eu fechar essa aqui. A placa de vídeo tá aqui, ó. A RX 6600, tá? Tudo certo aqui. O que mais que a gente pode ver? 8 GB de VRAM. Os núcleos, a contagem de núcleos que eu falei pra vocês. Vou fechar aqui desse fim, né? PC Express aqui 4.0, tá? Uma maior largura de banda, né? De 224 GB por segundo. E aqui, um clock da GPU, né? E da memória são bem agressivos. Eu gostei pra caramba, tá? E isso também acaba ajudando ali, né? Depende de fabricante pra fabricante que esse clock. Mas vamos lá. Vamos testar alguns jogos. Um Fortnite, um Valorant, um Warzone. Um Good of War aí. Pra ver como é que se sai. E se eu consigo jogar bem. Vamos lá. Então, pessoal. O primeiro game aqui, Fortnite. O jogo tá rodando em Full HD. E como é um jogo competitivo, claramente tem que ter aqui um gráfico um pouco mais reduzido, digamos assim, pra ter mais quadros por segundo. Fortnite é estranho, cara. Não sei se eu não sei configurar, mas ele fica meio travando às vezes, tá? E a gente já colocou, tipo, placa de vídeo muito melhor e ainda continua travando. Dá umas travadinhas meio chatas. Então, se você é um pro player do Fortnite, fala aí pra gente por que tá travando assim. Porque eu já mexi em bastante coisa em configuração. Enfim. O que trava, de fato, é um 1% low, tá? O resto tá tranquilo. Eita, é pra cá que eu tenho que ir. Então, é isso aí. O jogo... O que é isso aqui, cara? Olha que da hora. Ah, que massa. Não sabia disso aqui não, cara. Faz tempo que eu não jogo isso aqui, hein? Então, o jogo tá rodando em 170 quadros por segundo, mais ou menos. 160. E tá legal. Vamos pegar aquele carro ali, ó. Pra poder se mandar pra lá. É que, na realidade, eu tinha gravado agora há pouco. Só que não gravou. E eu consegui matar três. Eita, mas, ó lá. Tem gente lá. E agora eu vou morrer, quer ver? Olha aí, ó. Que assim funciona. Cara, o que é isso? Por que... O que é isso, cara? Ah, tá bom. Nossa, foi sem querer, amigo. Por ser sem querer, amigo. Então, é isso aí. A gente tá rodando 154... É isso aí. Vamos partir pra outro game, vai. Watchnet tá legal. Então, pessoal. Mais um game competitivo aqui. A gente tá rodando Warzone em Full HD. Que é a recomendação pra essa placa, né? E qualidade tá no alto. Normal, alto, alto. Perto, ativado. Que mais? Raytreezen tá desativado. Vamos ativar o Raytracing pra ver como é que sai? Com o Raytracing. Vamos ver. O que que sai aqui, hein? Vamos ver. Tá em 130 quadros por segundo o game, cara. Tá impressionante isso daqui. Tá bem legal mesmo. Tinha um maluco aqui. Saiu daqui. Com medo de mim. Sabia disso, cara. Vamos lá, então. O jogo tá rodando em 120 quadros agora. 1% do low tá bem melhor do que em Fortnite, né? Então, ou seja, realmente era defeito em Fortnite, cara. Não tem o que falar. A placa aqui tá usando até 90%. Então, ou seja, até poderia colocar um alto. 100% ali, né? Sei lá. Vamos lá. Dirigir um pouco aqui. O que mais que a gente pode ver? Aqui também é uma placa fria. 56 graus. Tá legal. Não tá nada alarmante, né? Alarmante é 80 pra cima. E é isso aí, cara. Pra mim tá... Memória RAM. É, memória RAM. Ainda bem que a gente tem aqui 30... 17 GB de memória RAM. Cara, o negócio tá flutuando, tá ligado? Mas o que vale é a diversão, né? Vamos lá. O que é isso aqui? Reabastecer. Não sei o que é, mas beleza. Então, é isso aí, cara. O jogo tá rodando bem. Não tem ninguém aqui pra eu trocar um tiro. Vamos dar uns tiros aqui sozinhos. É isso aí, galera. Então, o Warzoneão tá aí muitíssimo bem. Vamos partir pra um outro jogo. Então, pessoal, outro game aqui agora, que dá pra colocar até um gráfico um pouco mais alto, é o Warzone 5. Em Full HD, com o MSA ligado, pré-definição no alto, certo? A gente tem o jogo rodando em 130 quadros por segundo. Ó, vou seguir esse cara aqui, ó. Vamos lá, vai. Vou postar um racho com ele aqui, ó. Falou, fião. Então, o jogo tá rodando em 140 quadros por segundo. A placa de vídeo tá bem legal também. E memória RAM tá utilizando 14 gigas, cara. Muito bom, hein? Quer dizer, bom não é, né? Bom não é. Mas, enfim, é isso que tá acontecendo. A placa de vídeo tá se mantendo em 90% de uso, então tá bem usada, né? E eu acho que dá pra colocar num ultra, hein, Felipe? O que que você acha? Vai, tranquilo. Vai num ultra tranquilo. E ainda fica nos seus 90 quadros por segundo. O mais legal de tudo é que eu peguei um carro de rua e tô na estrada de chão. Isso que é legal. O 1% também tá se mantendo ok, bem estável. E é isso aí. Forza Horizon 5 também é um jogo que roda muito bem ali no alto ultra com essa placa de vídeo. Gostei bastante. 150 quadros por segundo, não tem nem o que falar, né? Tá perfeito isso aqui. Vamos ver um outro game aí. Então, pessoal, mais um game aqui parecido com o BF5 aí, mais ou menos, tá? Talvez seja até mais pesado que ele. Eu não sei. Mas é bem parecido o gráfico. A gente tem aqui o Enlisted. Olha só. Em fogo eu dei o jogo. Eu coloquei tudo no alto. Alto, alto, alto. High, né? Tudo high. E é isso aí. Vamos dar uma olhada. Então, como é que tá o jogo? O jogo tá rodando em 180 quadros. Deu uma queda pra 150. O 1% do outro também já deu uma queda. Mas que jogo bonito é bonito, né, cara? Ó. Coloca a faquinha na mão aqui, ó. Show demais. A placa de vídeo se mantendo em 60 graus. Tá excelente, né? Uma temperatura bem aceitável mesmo. Tá tendo tiroteio frenético ali. Então, vamos lá. Chegar mais perto aqui da muvuca pra ver como é que você sai. Eita, mais lá. Ah, não. Só foi avisado, né? Ó, caralho. Inxi. Não deu muito certo. Ó, caralho. Ó, caralho. Foi. Beleza, galera. Então, é isso aí. Enlice de também é um jogo bem interessante, né? Pra colocar em testes. Eu não sei como é que pega a arma do povo aqui, cara. Aqui, ó. Foi. Pegou? Pegou. Beleza. Ó, sniper rifle. Massa demais, hein? Então, é isso aí, pessoal. O enlice também, ó. Jogando muito bem, hein? Rodando em 140 quadros. Liso, liso. Então, essa placa tá de parabéns mesmo. Gostei demais. Talvez o driver da AMD não seja a melhor coisa possível aqui nessa placa, mas... É meio, meio... Aqui, ó. Tanque. Tem muito o que fazer, eu não sei. Tá destruído. Ah, tá destruído já. Nossa, eu sou muito ruim. Nossa, eu sou ruim demais. Ó o cara ali, eu caio ali, ó. Vai, 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 vai. Mira, 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 mira. Nossa, mas eu não acertei nem... Acertei. Ah, até que enfim. Acertei alguma coisa. Opa! Opa! Nossa, que da hora. Acabou as balas. Aí já era. Sai tirando um maluco aqui, ó. Eita, nóis. É isso aí, então. Vamos partir pra uma... Outro vídeo, outra conclusão, sei lá. Então, pessoal, a placa de vídeo já está aberta aqui. Vocês viram nos testes ali que realmente a placa se saiu muito bem, né? Você coloca ali qualquer jogo tranquilamente e roda sossegado. Acima de 60 quadros. Uma boa placa de vídeo. Tem 8 GB de VRAM. Então, sobra VRAM aqui na maioria dos jogos também, tá? É claro que você tem que ter aliado também a boa quantidade de memória RAM, tá? E outra coisa é o seguinte. Essa placa, por mais que ela não seja a topo de linha ou seja uma intermediária, a construção dela interna é bem interessante. Então tá, a gente tem aqui distribuição do VRAM, né? Do lado do chip. São 4 memórias de 2 GB, provavelmente, né? Porque só tem 4 e tem 8. Então é só fazer o cálculo. Aqui a alimentação da placa, a gente pode conferir também que é o seguinte. Tem um dissipador passivo aqui, ó. Tá vendo? Vem aqui, ó. Tem um dissipador passivo aqui, tá? E falando em dissipador também, a gente pode ver que o sistema de arrefecimento é bem completo. E tem até 3 heatpipes aqui de cobre, né? Que faz aí uma condução melhor do calor, tá? Com 2 fãs, dual fã. Então é uma placa de vídeo bem completinha. Eu gostei. Assim, ah, não tem backplate? Eu acho que tá legal. Eu acho que tá legal, tá? Uma placa de vídeo que compete ali diretamente com a RTX 3060, né? Em desempenho, tá bem interessante. Só que ela tem um preço melhor. A gente vai ver isso na conclusão, mas é isso daí, tá? Uma placa de vídeo bem completinha mesmo. Então, vamos lá partir pra uma conclusão. Então, pessoal, essa é a RX 6600 normal. Tem a XT, mas tem a normal, tá? E eu achei muito interessante trazer ela porque ela é uma ótima placa de vídeo intermediária que compete diretamente em desempenho com uma RTX 3060, como você pode conferir agora nesse gráfico que vocês estão vendo aí, ó. Então, o FPS aproximado das duas placas, tanto da 3060 como da 6600, é muito parecido. E em alguns jogos ela ganha da 3060, alguns jogos, a maioria dos jogos, na realidade, a 3060 ganha dela. Só que tem um porém. São uns 400 reais, mais ou menos, 500 reais, mais ou menos, de diferença. É bastante diferença ali, caso você tenha interesse em um custo-benefício mais interessante. Assim, minha opinião, se você gosta de placas de vídeo da NVIDIA, se você quer fazer live e tudo mais, eu acho que acaba compensando você comprar ali a RTX 3060. Agora, se você quer focar em jogos e custo-benefício, essa daqui é a placa ideal pra você e não a 3060, tá? Outra coisa também é que eu vou deixar o link das duas na descrição, caso você tenha interesse nela ou na 3060, certo? Felipe, tem alguma coisa a ressaltar? Felipe, também acompanhou a placa aqui. O que você acha dessa placa, você recomenda pro pessoal, como é que é? É, questão de gosto. Tem gente que, ah, sou meio assim com a AMD, então vou querer gastar um pouquinho mais com a NVIDIA, né? Mas é uma excelente placa, cara. Eu não veria problemas em entrar numa dessa ao invés de uma 3060, não. Legal, legal. É isso aí, cara. Então, é isso aí. Sinceramente, uma placa dessa aqui, super tranquilamente, qualquer jogo que você quer jogar, é uma placa bem otimizada, é uma placa nova, tem as novas tecnologias também da fabricante. E esse modelo da PowerColor também tá bem normal, digamos assim. Tipo, tá entrega legal as coisas, sabe? Não é tipo, nossa, que placa, mas também não é uma placa ruim. Tô dizendo o modelo aqui da PowerColor. É isso aí, tá? A 3060 é válida, mas só pra você que quiser fazer live, quiser, enfim, sei lá, talvez mais confiabilidade, porque a gente sabe que o driver da AMD não é lá aquelas coisas. É isso aí. Vou deixar vocês comentarem aí embaixo o que vocês acham dessa placa, se vocês pegariam uma 3060 ou uma 6600, tá? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentários são disponíveis. Links das placas, curso, ebook, tá toda na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho